Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A retirada de areia em Tapes, de forma ilegal, em áreas onde não é permitido, é um caso recorrente há décadas aqui em Tapes. E há décadas também existe um imbroglio jurídico e político também que não se resolve esse problema. Se, por um lado, a areia é retirada de forma ilegal, por outro lado, são mais de 60 famílias que dependem dos carroceiros que retiram essa areia pra sustentar suas famílias. Então há uma questão social e que é pouco valorizado nesse debate. Geralmente, há muito sensacionalismo quando algum carroceiro é pego em fragrância e cometendo uma irregularidade. Hoje nós tentamos falar com a assessoria de imprensa, tentamos de várias formas falar com a secretária de meio ambiente. Porque na segunda-feira, uma ação onde estava presente a fiscalização da prefeitura, a PATRAN, que é a Patrulha Ambiental da Brigada Militar, novamente estiveram no Arroio Teixeira, houve carroceiros que foram apreendidos e, mais uma vez, o tema veio à tona. E na operação que foi segunda-feira lá no Arroio Teixeira, o seu Sérgio, eu vou trocar aqui de local, ok, fica melhor assim, o seu Sérgio teve os cavalos e a carroça apreendida. Como é que está a situação da família depois dessa ação que houve na segunda-feira? Não, a situação é que está brabo, tá? Nossa água já foi cortada, tá? Aquela carroça que ele escavala é o pão de cada dia dele, entendeu? Que ele, por mais que a gente é grande, ele está sempre ajudando nós, né, os netos juntos. E eu fui agora, na advogada, encaminhei os papéis. A minha advogada ligou para o senhor prefeito. O senhor prefeito não sabe se é município. Ele está tocando em cima de todo mundo, aliás, já tocou em cima do promotor. E o promotor alegou para a minha advogada ontem que ele não mandou fazer a prensão. Ele pediu para fiscalizar. É bem diferente com a prensão. E aí, agora, como ele não tem por onde sair, ele botou em cima da dona delegada. Aí eu vim tirar saber se a dona delegada consegue, pelo menos, conversar com o advogado lá que está dormindo em cima dos papéis, para dar nem que seja o não para ele, para mim poder entrar no juiz para retirar os cavalos e a carroça dele. Porque é o pão de cada dia dele, não só dele, como de todo cidadão que mora aqui, que não tem emprego, que sobrevive dessas carroças. 60 carroças. São 60. Roça e outra. Como é que ele não viu caçanga? É irregular para tirar areia, entendeu? Porque muitos tiram dali para sobreviver. Tem pai de família, tem criança pequena. Graças a Deus que ele não tem criança pequena, mas ele tem netos. Ele ajuda nós, entendeu? Ele não é um ladrão, ele só faz o serviço dele. Ele tira entulho, entendeu? Ele faz a vida com a carroça dele. Aliás, os cavalos estão lá no rapador, entendeu? As comidas do cavalo estão lá paradas, nossos cavalos comem três vezes por dia. E por que fazer isso com ele? Não só com ele, mas com muitos que estão lá, né? Atirando areia, sustentando a família. Eu estou apavorada com isso. Como é que o prefeito da cidade não sabe como desvendar um papel? Só para liberar os cavalos e as carroças, só isso. Como é que ele não sabe da situação aí, ele atira para o município, agora já não existe mais o município. Atira para o promotor, aí o promotor alega que ele não mandou fazer nada disso. Ele só mandou fiscalização, entendeu? E aí agora, da fiscalização, já passou para a delegada. Seu Sérgio, quantos anos o senhor tem? Eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Quanto tempo o senhor é carroceiro? O bairro eu tirei túlio e gaio, às vezes que eu vou na sangra. Há quanto tempo o senhor é carroceiro? Dois anos e pouco. O senhor retira dali o sustento da sua família? O sustento sai tudo dali, né? Como é que foi a operação segunda-feira? O senhor estava lá? Estava, eu fui buscar uma carga de areia que um cliente me pediu, eu disse até nem aí, né? Mas o cliente me pediu ligeiro, eu disse, então eu vou ali pegar. Que eu não sou muito de tirar areia, eu é mais, é galho e tudo, essas coisas. E bem na hora eles chegaram. Só foi apreendido os seus cavalos e sua carroça, mas só do senhor ou prenderam o outro? Prenderam o outro. Mais quatro? Com o pai são cinco. E aí eu acho engraçado que o prefeito tem que olhar mais para a cidade, porque só isso é um trabalho deles. Eu não estou aqui para defender só o pai, eu estou aqui para defender todos os carroceiros. E cadê o chefe da sanga, cadê o papel, o tesoureiro, né? A associação. Sim, a cabeça, cadê? Nós tentamos contato também hoje e não tivemos contato. Eu digo uma coisa para vocês, se tem alguém mais a par da situação, se tem alguém mais além para ir mais além, eu não posso, eu não sou ninguém, eu não tenho dinheiro para pagar um bom advogado. Senhor Sérgio, como é que fica a situação, o senhor, nesses últimos dias aí, depois de segunda-feira, já fazem 48 horas. Como é que está a situação, o senhor está nervoso, fica... Parado, parado, que eu tenho que pagar água, tenho que pagar luz, tenho que pagar um monte de coisa. Tira, ajuda a nós também. Aliás, vocês podem ir lá na minha casa, eu vi essa corçando, não foi lá, não cortou a minha água, que quando eu preciso eu vou ali, bato nele, ó pai, me empresta. Mas, tá, minha filha, ó, não deu muita coisa hoje, mas o pai tem um pouco. Será que o prefeito não entende que os pessoal aqui não tem emprego? Os carroceiros estão todos apavorados. Ó, e ele me disse, na segunda-feira, quando eu fui ver ali com o pai para pegar um papel, ele me disse que a lei é para todos. Mas hoje de manhã, eu fui dar uma caminhada na praia, eu vi carroceiro com areia na praia. Com areia, areia da sanga molhadinha passando por mim. Aí é só ele que tem que ser injustiçado. Eu acho assim, ó, se ela ir para um, ela ir para todos. Entendeu? Eu estou indignada por causa disso, eu estou assim, ó, ó, é a ponto de explodir. Eu acho bom que ele nem chegar na minha frente. Vai falar com a delegada agora? Vou, eu vim aqui para conversar com a delegada, assim como ele disse, que a delegada que estava a par de tudo da apreensão, mas que eu estou sabendo, a delegada nem estava nem em TAPES. Mas como é que a gente compreendeu a pessoa? E ele precisa trabalhar. Trabalhando. Entendeu? Foi trabalhador que foi preso. Entendeu? Aliás, ele não foi preso, graças a Deus, mas foi os cavalos, que os cavalos estão lá, a gente não sabe se tem água, se tem comida, pelo que eu estou sabendo, que lá é um rapador só. E, na verdade, nós tentamos também, a nossa reportagem esteve lá tentando falar com o prefeito, o prefeito não nos recebeu, a assessoria de imprensa ainda não deu resposta para nós, estamos aguardando. E fica aqui o espaço para a prefeitura, ela tem que se manifestar, não pode continuar omissa numa situação social que envolve 60 famílias. E nós vimos aqui o depoimento da Grazi... Lá não tem placa, lá não tem placa, indicando se o carroceiro não pode pegar areia. Esse caso da areia, ele já há décadas, ele tem vindo e acaba vindo para cá, para a delegacia. A operação geralmente é feita pela área ambiental, da Brigada Militar, do Ministério Público, fiscalização da Prefeitura, mas acaba aqui na delegacia. Doutora, como é que foi esse caso segunda-feira? Na verdade, essa operação foi oriunda de um procedimento já existente no Ministério Público, foi realizada pela Patrulha Ambiental, juntamente com a Prefeitura, e a delegacia de polícia ficou responsável por realizar o procedimento criminal com relação a essas atuações. Então, foram flagrados alguns autores no dia da operação e conduzidos para a delegacia para a realização do registro de ocorrência policial. Então, agora, neste momento, a gente vai instaurar um procedimento policial para justamente apurar a realização dessas condutas que foram ilícitas, e, posteriormente, a gente, então, remete para o Poder Judiciário para justamente haver o processamento criminal desses indivíduos. Com relação à apreensão, existe, esse fato existe, é uma irregularidade, há ações, como eu disse, há décadas. Mas a apreensão das carroças e dos cavalos, nesse momento, é a maior preocupação dessas famílias, que é uma questão social, independente das omissões que podem ter os poderes públicos com relação ao Ministério, de liberar um espaço, enfim, de má compreensão, enfim, tudo isso. Mas tem uma questão social envolvida. Como é que fica a situação dos cavalos e das carroças que foram apreendidas? Bom, na verdade, a gente compreende essa situação, né, dessa questão social envolvendo todo esse procedimento. Aqui, a gente vai realizar as apreensões pela delegacia de polícia. No entanto, essa análise com relação à questão de liberação, né, se é justo, se deve ocorrer ou não, vai ser feita lá no procedimento criminal no Poder Judiciário, onde já com um subsídio maior de provas, enfim, vai se poder fazer essa análise de maneira mais detalhada. Então, a gente realiza aqui na delegacia esses procedimentos e, neste caso, o Poder Judiciário, depois, durante o processo, é que vai analisar sobre as devoluções. O que a gente se compromete aqui da delegacia, justamente, para tentar amenizar um pouco este caso, é agilizar os procedimentos para que eles vá para o Poder Judiciário o mais rápido possível, para que essas pessoas, então, possam ter essa discussão já em sede de Poder Judiciário sem uma demora, né, sem um longo período.